E aí, como é que vocês estão? Beleza? Bom, hoje vamos conversar sobre estudar medicina na Argentina ou estudar medicina no Paraguai. E eu já quero começar esse vídeo com uma opinião polêmica, dizendo que só estuda no Paraguai quem ainda não sabe da possibilidade de estudar na Argentina. Nada contra o Paraguai, tá? Só que quando a gente compara aonde que é melhor, estudar na Argentina e morar na Argentina, ou morar e estudar no Paraguai, a Argentina ganha em todos os quesitos, literalmente. Por exemplo, qualidade de ensino. Todo mundo sabe que a Argentina é referência na América do Sul em ter as melhores faculdades, seja por ter cinco prêmios Nobel, pela UBA, que é a Universidade de Buenos Aires, ser uma das melhores da América do Sul, inclusive está sempre brigando com a USP para ver qual é a melhor da América do Sul. Detalhe que a UBA é uma universidade federal gratuita, tá? Não é que nem as faculdades do Paraguai que são particulares. E só para deixar claro, não é uma opinião minha, tá? Todos os anos saem estudos mostrando que Buenos Aires é a melhor cidade para os estudantes na América do Sul, justamente por ter faculdades muito boas e outros motivos também que a gente vai conversar durante esse vídeo. E daí, quando a gente vai pesquisar sobre a qualidade das faculdades do Paraguai, se depara com essas notícias. E também vocês podem achar aqui mesmo no YouTube relatos de pessoas que estudavam no Paraguai e vieram estudar na Argentina justamente porque reclamaram da qualidade do ensino do Paraguai. Inclusive, eu queria ver aqui com vocês um pedacinho do vídeo da Isa, que ela estudava no Paraguai e veio estudar aqui na Argentina, e ela fala sobre esse tema da qualidade do ensino. Vamos ver aqui rapidinho. Terceiro motivo de eu ter saído do Paraguai. A faculdade me decepcionou muito, sendo bem sincera com vocês. Eu fui lá conhecer a faculdade quando eu fiz a minha inscrição, né? A minha matrícula. Então, eu fui presencialmente conhecer a faculdade. E mesmo assim, ela me decepcionou muito, no sentido de que eu não sentia que eles estavam realmente preocupados com a educação que eles estavam passando, mas preocupados em si com o dinheiro que eles estavam recebendo. E isso era uma coisa que eu sempre comentei com meus amigos de nivelação e depois os amigos, né, durante o primeiro semestre da faculdade, que eu não tinha vontade de continuar naquela universidade e ou, então, trocar de país, né? E aí era uma coisa bem comum, na verdade, entre meus amigos comentarmos isso, não somente eu, mas outras pessoas que também estudavam lá. Então, literalmente, por causa disso, de sentir que a faculdade não estava preocupada com o ensino que eles estavam passando. O canal da Isa é esse daqui, pra quem quiser ver esse vídeo completo dela falando os motivos dela de ter desistido, estar no Paraguai e ter vindo aqui pra Argentina. Inclusive, recomendo que vocês se inscrevam no canal dela, porque é um canal muito bom e tem outros conteúdos dela falando sobre estudar aqui na Argentina. Tá, agora vamos falar sobre o tema de segurança. Onde que é mais seguro? Aqui na Argentina ou no Paraguai? E pra gente não ficar num achismo, eu vi alguns estudos e algumas matérias que falam sobre os dois países. Vamos ler aqui junto. Onde ocorrem mais homicídios proporcionalmente? No Brasil, no Paraguai ou na Argentina? E aqui embaixo tem um estudo que mostra o número de homicídios a cada 100 mil habitantes. Vamos começar com o Brasil aqui primeiro, que tem 19,3 homicídios a cada 100 mil habitantes. E aqui embaixo a gente encontra o Paraguai com 6,6, ou seja, bem menos que o Brasil, mas a Argentina tem menos ainda, que é 4,6 homicídios a cada 100 mil habitantes. E também tem outra notícia aqui mais recente. Então, como vocês puderam ver, a questão da segurança não é uma das melhores no Paraguai. Em contrapartida, todos os brasileiros que vêm morar aqui na Argentina sempre falam que se sentem mais seguros aqui na Argentina que qualquer outra cidade que eles moravam no Brasil, tá? E isso é unanimidade. Todo mundo que vem aqui pra Argentina nos fala, nos relata. Inclusive, tem conversas de podcast aqui nessa mesa com outros estudantes e todo mundo fala que se sente mais seguro aqui na Argentina que no Paraguai. Inclusive, a Isa, que a gente viu no vídeo, também fala da questão da segurança lá no Paraguai em comparação com a Argentina. Vamos ver esse pedacinho também dela comparando a segurança do Paraguai e da Argentina. E esse realmente foi o principal motivo de eu ter saído de lá, que é o fato de que eu não me sentia segura morando em Cidade do Leste. Eu não me sentia segura pelo simples fato de ser mulher. Eu sofri muitos abusos verbais enquanto eu morei lá. Principalmente no comércio ali de Cidade do Leste, né? Na entrada, na fronteira, no caso, né? Como todo mundo conhece. E realmente era uma coisa que me deixou muito traumatizada e eu não saía sozinha, eu não me sentia segura sozinha, não pegava ânimo sozinha, não ficava nunca sozinha e eu não usava mais roupas curtas para não chamar atenção e, consequentemente, não escutar coisas. Então, eu acho que isso foi uma coisa que foi um ponto chave, né? Dos motivos de eu ter saído de lá. Principalmente porque eu ia morar sozinha e pra eu, né? Ir pra faculdade, minha casa, no caso, era longe da faculdade, então eu ia ter que pegar ônibus. E eu acho que isso é o principal ponto. Não no geral, mas a gente sente que os paraguaios em si, eles são meio machistas e eles não veem um problema de falar coisas para as mulheres. E isso foi uma coisa que me deixou meio horrorizada quando eu morava lá e é uma coisa que não acontece com tanta frequência aqui na Argentina, não comigo, pelo menos. E eu acho que isso, sem dúvidas, foi o principal ponto para eu ter saído de lá. Agora vamos falar sobre qualidade de vida. Onde que vocês vão ter melhor qualidade de vida morando? Se vai ser na Argentina ou no Paraguai? E aqui, modestamente falando, não tem nem comparação, tá? Porque se a gente pegar como exemplo as cidades universitárias conhecidas aqui na Argentina como La Plata, Mar del Plata, Rosario, já são cidades muito boas. E aí, quando a gente coloca Buenos Aires para comparar, aí sim que não tem nem comparação porque todo mundo sabe que Buenos Aires é a melhor ou uma das melhores capitais da América do Sul. E, de novo, não sou eu que estou falando, tá? Tem estudos mostrando que Buenos Aires é uma das melhores capitais da América do Sul para morar. E para vocês terem uma noção melhor de como que é morar aqui em Buenos Aires, eu vou trazer alguns relatos de brasileiros que moram e estudam aqui deles falando de como que é morar aqui em Buenos Aires. Se liga. É assim ou tu tem outra opinião? Não, vou ser sincera. Eu amo muito a cidade. Desde que eu cheguei aqui, a sensação de pertencimento foi muito grande. Então, assim, a cidade é maravilhosa, é linda. Você sai na rua assim, tudo é um passeio. Sim, sim. A segurança da cidade. Pô, se você for comparar qualquer capital, pô, é muito seguro. As coisas funcionam, o transporte público funciona. Então, eu amo Buenos Aires. Porque, apesar de eu não ter feito turismo, eu vivia na cidade. Então, eu vivia a estrutura da cidade. É uma cidade que te dá muita estrutura em relação ao transporte. Era o que eu mais fiquei impressionada. Então, aqui, anda, ônibus. Tem ônibus 24 horas. E, em comparação à minha cidade, pelo menos, não é perigoso. Tu comentou sobre Buenos Aires. E o que tu achou desses anos morando aqui? Puta, cara, eu sou muito fã da Argentina e Buenos Aires. Eu não vou falar, tipo assim... Se alguém esperava que eu falasse algo de negativo, não tem como. Eu amo esse lugar. Eu amo esse país. Eu fui sempre muito bem recebida aqui. Eu sempre morei numa capital pequena, né? Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Então, quando eu conheci São Paulo, na época, eu fiquei muito apaixonada. Eu queria muito morar em São Paulo. Então, quando eu conheci Buenos Aires, foi, tipo, cara, isso daqui é São Paulo melhorada, sabe? Porque tem mais natureza. Porque, não, eu amo São Paulo. É muito cultural, muito lindo. E aqui é isso, só que com mais verde, que é algo que eu estou mais acostumada. É grandão, tem muita possibilidade. Eu acho isso massa. Então, eu gostei muito de Buenos Aires, assim, de viver aqui, sabe? Eu conheci segurança, e aqui não é uma cidade conhecida como uma cidade segura. Conheci a segurança aqui, de caminhar de noite, de... Eu nunca fui assaltada aqui, nunca teve... Nunca tive nada, nunca passei por nenhuma experiência negativa nesse sentido. Então, eu acho muito seguro. E foi muito, muito bom todo esse tempo vivendo aqui. E agora vão ter algumas pessoas falando, Ah, Miles, mas morar em Buenos Aires sai caro. E sim, é caro morar aqui em Buenos Aires. Só que aqui você tem a opção de estudar na faculdade gratuita, sem vestibular, como a UBA, que eu citei, falando que era uma das melhores universidades da América do Sul. Então, você tem a possibilidade de estudar em uma das melhores, que é de graça, e morar em Buenos Aires. Diferente do Paraguai, que as faculdades são particulares. Então, por exemplo, se vocês no Paraguai iriam economizar 500 reais de moradia, vão gastar mil em faculdade. O que vai sair mais caro, no final das contas, morando no Paraguai do que na Argentina e estudando numa pública. E não tem só a UBA como pública, também tem em La Plata, tem em Mar del Plata, tem em Rosário. Coisa que no Paraguai são só faculdades particulares. E outra vantagem bem legal de vir estudar aqui na Argentina, que você não vai ter indo estudando no Paraguai e também não vai ter no Brasil, que é que Argentina e Espanha têm convênios entre si. Então, o diploma da Argentina vale na Espanha sem precisar fazer nenhuma prova de revalidação. Então, tem muita gente que vem aqui para a Argentina, se forma e vai morar na Espanha. E depois, morando e estudando três anos na Espanha, o diploma vale em toda a Europa. Ou seja, você pode homologar para outro país. Então, tem essa vantagem do diploma aqui da Argentina valer na Europa, coisa que no Paraguai não tem. Aliás, falando desse tema, semana passada a gente conversou com a Carol, que se formou em Medicina na Argentina recentemente, e ela conta para nós aqui nessa mesa conversando que ela está indo para a Espanha justamente para aproveitar essa oportunidade. Vou deixar o vídeo aqui rapidinho para vocês verem dela falando sobre o tema. Eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Eu tenho muita vontade de conhecer outros lugares também. E eu acho que vai ser uma experiência muito massa fazer, de repente, a minha residência lá, a residência na Espanha. Como existe a possibilidade de convalidar o meu título lá, não é revalidar como no Brasil, eles chamam de convalida, porque existe esse convênio entre Espanha e Argentina. Não é tão difícil no sentido de que não é necessário fazer uma prova. Questões burocráticas, né? Exatamente, as questões burocráticas e esperar, honestamente. Eu tenho a vontade de aproveitar, basicamente, essa oportunidade, viver na Espanha. E é por isso que eu comecei esse vídeo falando que só iria estudar no Paraguai quem não soubesse da oportunidade de vir estudar aqui na Argentina, porque, como vocês viram, a Argentina ganha em todos os quesitos. Aí vai ter outra pessoa que pode falar Ah, Miles, mas a Argentina não está em crise, a Argentina não tem inflação, a moeda da Argentina não é desvalorizada? E sim, tanto que eu comento aqui no canal em vários vídeos que se vocês forem vir aqui para a Argentina e ter que trabalhar aqui ganhando em pesos, a vida de vocês provavelmente não vai ser tão boa porque a moeda é uma moeda fraca, desvalorizada. Só que se a gente for comparar a moeda da Argentina e a moeda do Paraguai, o Paraguai também vai ter uma moeda muito fraca. Inclusive, eu estava olhando, eu vou colocar o print aqui na tela para vocês. Hoje, R$1 vale R$200 aqui na Argentina e no Paraguai, R$1 vale R$1.400 Guaranis. Ou seja, a moeda da Argentina, mesmo sendo desvalorizada, ainda é sete vezes mais do que a moeda do Paraguai. E bom, era isso por hoje. Queria trazer essas informações para vocês para vocês terem uma noção de onde é melhor estudar, se é na Argentina ou no Paraguai. Mas não ficam só com o meu relato, tá? Até porque aqui mesmo no YouTube está cheio de pessoas falando sobre o tema, pessoas que saíram do Paraguai e vieram estudar aqui na Argentina. Então, vejam a opinião dessas outras pessoas para vocês decidirem aonde que é melhor para vocês estudarem, certo? Inclusive, se quiserem começar pelo canal, aqui está cheio de vídeos falando sobre estudar medicina na Argentina e como que é morar aqui na Argentina, como que é morar em Buenos Aires. Então, quem puder se inscrever no canal vai receber todo esse conteúdo e quem puder curtir esse vídeo também vai ajudar muito, certo? Era isso. Nos vemos no próximo vídeo e até logo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.